Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, voltamos, voltamos com um pouquinho, só um pouquinho meus amigos de Kingdom, vamos nessa boys, vamos tentar fazer a boa, nós já estamos na metade do dia e eu ainda não consegui fazer praticamente nada hoje, vamos pegar alguma grana aqui e tentar coletar algum dinheiro desses caras, beleza? Porque pegando, coletando dinheiro desses malucos, eu consigo chamar algumas pessoas aqui pra próxima de casa, o que vai ser simplesmente excelente, e é cracudo, e é cracudo, belezinha, dois cracudões, o que é muito, muito bom galera, eu vou fazer exatamente isso, tá? Por enquanto, eu simplesmente vou pensar na nossa base, na nossa base de um modo geral galera, então eu quero principalmente melhorar isso aqui, melhorar isso aqui e para ir para as ideias, tá ligado? Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou querer umas marretosas aqui, hein? Bom, tem duas marretosas, talvez os caras vão lá pegar a marreta, excelente, é isso aí galera, vamos nessa velho, todo mundo preparado? Ah, olha lá, hum, o cara pegou um centavo, very good, ô cracudo, o que você tá fazendo cara, por que você não vai pra tua, menino, vai pra tua casa? Excelente velhos, excelente, eu quero dar um upgrade nesses caras aqui também velho, pô, o cara, hum, o cara passou direto e pegou no arco, que motherfucker velho, na real eu queria que ele ficasse um pouco mais atrás pra poder pegar na marretosa boys, bizarro, antigamente, antes do jogo ter sido dado upgrade, você simplesmente, opa, tá rolando um fight aqui, um cracudo aqui, peraí, eu acho que vai rolar um ataque desse lado, só acho, não tenho certeza, beleza, vamos nessa, ok, dá uma olhada desse lado aqui também pra ver se tá tudo ok, Sinto cheiro de treta, estou sentindo uma treta, belezinha, mais gente aqui Mais um marteloso aqui, eu sei que eu tô investindo demais em martelosos galera, ah, na verdade nós tivemos a lua sangrenta, né, no vídeo passado, então acho que dessa vez a gente tá bem tranquilo Bom, colocar isso aqui pra poder fazer a boa, e aqui nós já teremos um rolinelson, hum, hum, que interessante, não é mesmo, pô, maravilha velho, vamos ficar aqui só pra poder recuperar a moeda Aqui dá pra poder colocar uma torre galera, essa torre ela é muito maneira, tá, pô, não consigo fazer a torre aqui, por quê? Por que não? Eu também não consigo quebrar aquilo ali, o que me deixa completamente surpreendido Tá pegando aí ó, cracudo, nada, excelente, todos aos seus poços, por favor E aí cara, vai me dar uma grana nervosa? Bom, o cara me deu uma grana nervosa galera, eu vou dar o upgrade aqui mais uma vez Excelente, e aí tudo aquilo que era de madeira, você, isso dentro da tua base, tá, você simplesmente consegue colocar agora de pedra, o que é muito doido, né velho Que é simplesmente muito doido, galera, como eu disse pra vocês, ih, não tenho grana Eu quero compassadamente ir evoluindo as coisas, isso aqui foi muito bom, velho Pô cara, esqueci de você de novo Vou sair daqui, cracudo, devolve o dinheiro aí rapá Ih, o cara anotou ali a parada, olha lá, bom upgrade, bom upgrade E aí galera, você já tem onde caçar? Eu tô bem louco Ah, entendi cara, sumiu a casa do maluco ali, né, excelente E aqui pra esse lado eu vou ter que fazer isso também, galera, eu vou ter que ir expandindo lentamente, beleza? O interessante de expandir pra esse lado aqui é que lentamente nós vamos conseguir mais espaço pros caras poderem caçar O que é excelente, daqui a pouco começa a brotar mais coelhos ali E aí depois a gente consegue fazer a boa, bom, dá uma olhada aqui Ok Desse lado aqui tem mais alguém? Uma galera querendo me dar dinheiro Excelente, uau Bom, e aqui eu já vou dar upgrade nesse muro também Beleza? Os caras aqui tem grana pra me dar? Aparentemente não E vocês? Perfeito Bom, vamos contratar o máximo de cracudo ali do outro lado, galera Cracudos? Cadê vocês? Tem um cracudo aqui? Pô, o cracudo aqui tá mó longe, velho É, e agora a casa caiu, galera Porque nós temos uma incógnita gigantesca Como que eu devo proceder? Eu devo deixar esses caracudos aqui um pouco mais próximos Ou eu simplesmente tenho que acabar com isso aqui de fato E simplesmente pensar em expandir É uma incógnita muito grande, eu sei E difícil até de lidar com ela Beleza? Eu vou precisar de arqueiro Vamos nos alimentar aqui Ó, por que que o cracudo me deu esse tanto de dinheiro? Não sei, sinceramente eu não sei Eu posso fazer uma fazendowski aqui? Hum, eu vou deixar esse fazendeiro pronto Beleza Vamos colocar aqui alguns arqueiros também Tranquilão Esse cara aqui já tem alguma grana pra me dar? Aparentemente não E ali como vocês puderam ver nós temos... Como é? Gold E aí, galera Alguém tem gold pra me dar? Gold? Gold aí? Oi, tem mais uma pequena fazenda aqui Galera, isso aqui é algo que eu vou fazer sempre, tá? Vou deixar sempre os arqueiros turbinados Eu não sei quantos dias isso aqui vale ou funciona Mas a gente logo, logo vai descobrir Excelente Pô, nós temos umas defesas aqui até que relativamente ok Beleza? Temos bastante arqueiros já, o que é uma parada boa Que medo, velho Não quero morrer, galera Quero sobreviver Quero... Nossa, destruir essa ilha Eu cheguei à conclusão, galera O cara que ainda não tem grana pra me dar Beleza Cheguei à conclusão Que eu vou... Eu já tinha comentado isso com vocês no vídeo passado, na verdade Mas eu vou tornar a dizer Se tudo der errado Se eu chegar a morrer Eu vou simplesmente fazer isso aqui de outra maneira, tá? Provavelmente eu faço em live e tal Gold Por um pro limbo Excelente Simplesmente excelente Então eu vou fazer em live alguma coisa do gênero Pra gente poder voltar exatamente do ponto onde é que eu parei Tranquilos? Bem de boa, né? Bem de boa Beleza Todo mundo de boa? Todo mundo tranquilo aqui? Very good, boys Espera só passar o dia E aí eu vou sair procurando os cracudões Pô, tem três arcos aqui E aí, cara Tem grana pra me dar? Não? Queria tanto dar upgrade aqui, velho Só que são... Quatro, nove moedas Vou botar essas moedas agora Vou dar esse upgrade, então Sobrou uma moeda Zero, uma moeda Zero, uma moeda Holy moly, boys Os arqueiros aqui estão todos tunados O que é muito bom Só dá uma olhada aqui Pra ver quanto tempo isso aqui vai durar Beleza, boys? Eu tinha feito... Ok, good Dinheiro é sempre bem-vindo Ah, agora eu acho que o cracudão já não volta mais aqui O que me deixa triste e depressivo Mas tudo bem Bom, agora eu posso já fazer os cavaleiros também Que é uma parada muito boa Cavalo, se alimenta aí, fião Cavalo tá malzão Beleza Eu tenho... Eu vou fazer isso aqui Só um upgrade, tá, galera? Gold Excelente E vamos chamar mais cracudos ali Eu vou dar um upgrade apenas Pensando em... Em que os caras não tenham que dormir fora Ih, cracudo Beleza Ih, cracudo Beleza Bom, vamos atrás dos outros cracudos também E as coisas vão ser facilitadas pra minha vida Quanto mais gente aqui na minha vila tiver Vai ser melhor Eu quero que a minha vida... Minha vila seja densa, tá, galera? Vamos ver se... Se pensar ou manter essa vila mais densa assim Pode ser algo bom Beleza Aqui dá pra fazer duas torres seguidas Bizarro E olha lá Tem três cracudos... Quatro cracudos aqui Pô, todo mundo pegou dinheiro? E você também, cara Boa Bora Vamos nessa cavalo malzão Coisa boa, velho Algo que eu tenho que de fato fazer, galera É destruir um portal o mais rápido possível Eu quero que esse portal seja destruído pelo lado esquerdo, tá? Eu acho que vai ser um pouco mais simples O portal ele tá um pouco mais próximo O que facilita bastante E é isso aí, truta Pô, o problema dos vídeos de Kingdom Por exemplo Já tem oito minutos que eu tô gravando o Kingdom aqui com vocês Holy moly, boys O jogo passa muito rápido, velho Eu gravo e é muito divertido a parada E aí eu simplesmente me fodo legal nessa, sabe? É zoado porque... Calma aí Quero ver se tem um fazendeiro aqui, velho É, fazendeiro tá aqui, boys Eu não vou dar upgrade Como eu disse, eu quero que o fazendeiro volte aqui pra nossa casa Mais gold, excelente, velho Simplesmente excelente Bom, o cracudão tá indo pra lá Eu já posso fazer um cavaleiro pra cada lado aqui praticamente, hein? Será que eu vou ter grana pra cá também? Não, não vou ter Tudo bem, provavelmente eu vou pegar algum dinheiro agora Let's go Motherfucker Good E aí, galera Tem mais bone aí pra me dar? Tem Excelente Então o meu grande objetivo é que o cara volte aqui pra dentro da nossa casa, tá? Tem um smile ali Bizarro Belezinha E os caras agora, eles podem simplesmente ir lá e se municiar Vamos nessa, cracuz? Pô, o cara aqui voltou, né? Beleza, aparentemente o cara aqui voltou Muito bom Muito bom Eu farei a mesma coisa do outro lado, tá? Eu quero que... Beleza Os caras pegaram o escudo? Ainda não Será que tá rolando ataque desse lado? Pô, cara Tem um grande problema Que eu não dei o upgrade lá na parada Meu cavalo tá mausão Vamos deixar ele comer? Não, os caras estão chegando aí Eles chegam mais ou menos na meia-noite, né? Ai Pô, e acabou o buff já, galera Fudeu Ou não, né? É Tranquilo Tranquilo e sereno Feito baile de moreno Pô, isso aqui dura pouquíssimos dias, velho Sempre que eu puder Eu vou tá fazendo isso aí, beleza? Isso aí, truta Mano, ele já foi fazer a boa Alguém aqui tem dinheiro pra me dar? Não Pô, tô precisando de Bonnie Bonnie, 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 Bonnie Bonnie Bom, os manos foram lá do outro lado Será que teve um mano que veio pra esse lado aqui? Trabalhar aqui hoje? Que zoado, aparentemente, não Tudo bem, velho Como dito Eu quero Focar legal ali pro lado esquerdo Tem mais um cracuda aqui? Fala aí, cracuda Porque aí nós vamos conseguir utilizar o sistema de portais, galera Pô, aí vai ser GG demais Vocês vão notar Quando eu conseguir explodir o portal O primeiro portal ali Vocês vão ver que o bagulho realmente funciona muito bem Pô, é engraçado Não tem um trabalhador rural aqui, né? Ué? Será que foi todo mundo lá pro outro lado? Ah não O cara tá indo pra lá Excelente Tem Bonnie? Tem Bonnie aí? Ok Pô, e eu tenho que melhorar o meu muro de qualquer forma, velho Esse muro aqui, no caso Bastante construtores Quantos goldzinhos? É, faltam duas moedas Please Money Boa Tá bem cedo Vamos aproveitar e vamos dar upgrade nisso E aqui são quantas moedas? Não tem esse gold? Não, tem sim Excelente Deixa os manos construindo aí, então Vamos nessa Mais uma vez Eu vou ser o mais compassado possível, tá, galera? Quatro moedas aqui? Vamos ver se eu consigo dar upgrade aqui Não, na verdade são três moedas Que mula Hum Tem uma fazenda pra esse lado Bom, mas cadê os caras? Eles Será que tá faltando fazendeiro aqui pra gente? Parece que sim, hein? O que é muito bizarro Beleza Temos um cavaleiro daquele lado ali também Muito very good, boys Pô, tá começando a ficar bom isso aqui Tô começando a curtir Fazenda tá... Por que que eu falo fazenda, né? Mano, eu sou um fodendo de um senhor feudal, cara Tem fazendinha pra mim O negócio é matança Judiação Porrada na cara Beleza E você, cara? Tem gold pra mim? Não? Pô, gente Vamos produzir aí, arrombados Será que tem um cracodinho aqui mais próximo? Tem um aqui Excelente Pô, cara Tô te achando muito lento, velho Qual que é o teu problema? Você é idiota? Caracas Os manos aqui não dão grana, velho Holy moly Bom Eu vou ter que fazer Mais um fazendeiro, galera Beleza Feito E essa proteção aqui Aparentemente tá bem tranquila, né? Muito bom Vamos nessa What? Pony Ih, o cara Ah, entendi o que que tá rolando O cavaleiro tá pegando tudo O que não necessariamente é ruim, tá? O cavaleiro Ele fica mais forte Conforme você paga ele O que na verdade acontece Em qualquer instância da tua vida, né? Você fica forte A partir do momento que os caras te pagam O que é muito bom Aliás Vamos nessa Galera Melhor vocês voltarem pra casa, hein? Vamos ver se os caras ali do outro lado Voltou também Bom O cara pegou o bignet Ainda tem um martelo aqui Muito bom Muito bom Eu preciso expandir pra esse lado, velho Como que eu vou fazer, galera? Sinceramente eu não sei Mas vamos dar um jeito Belezinha Todo mundo ali de boa Vai rolar um ataque nervoso de cá? Vai rolar Bom, será que tem muitos Delicioso, velho? É só isso que eu tenho pra falar Delicioso Beleza Eu quero dar um upgrade aqui Tô vendo que eu vou precisar disso aí E eu vou precisar dar um upgrade também Aqui no nosso No nosso muro, galera Tá começando a ficar sinistro a parada De cá teve algum tipo de ataque? Aparentemente não O que é bom Beleza Pô, cavalo, se alimenta aí, cara Você idiota Pô, gente Tá de dia já praticamente Vai trabalhar Seus vacilões Você não trabalha só quando tá de dia, velho Você trabalha Você sai pra trabalhar Tá de noite ainda Essa é a lei da vida Essa é a lei do universo Tá, tudo bem Bom Seguinte Vou aproveitar Pegamos o dia bem cedinho Vamos lá chamar mais caracudos Aqui pra nossa aldeia Pra nossa vila Pro mil reinado Let's go Ah, servidiota Volta, fião Boa E aqui seria um bom local Pra poder colocar um muro, hein, galera Vocês viram ali? Tem um muro Tem um local onde eu posso atirar com as flechas Pra ir por nas ideias Aliás, hoje mesmo Eu já vou dar upgrade novamente Lá nos nossos arqueiros Beleza? Três caracudos Pô, só tenho um dinheiro pra dois Foi mal, truta A vida, meu amigo A vida é mesmo a pena Let's go Pô, acabou o buffzinho do cavalo Meu cavalo tá malzão Deixar ele se alimentar aqui Pois é, aqui eu acho que vai ser um bom local Tá, galera? Pra ser bem sincero Pra poder expandir E aí eu vou ter aquela vila ali do outro lado Que vai ser very good Belezinha? Aqui tem a ponte Pô, foda que os caras atravessam as pontes Isso aí me deixa bem chateado Pra ser sincero Let's go Opa, brotou mais um caracudo aqui Vocês viram? Ele não tava aqui antes, né? Me assusta É E como visto Vamos pegar o caracudo aqui só O cara voltou pro outro lado Que mula Voltou pra morte, amiguinho Vai pra lá Pô, cara Vacilou, hein? Vacilou hard Eu ainda não vou começar a construir o barco Apesar de dever construir o barco Mas ainda assim tá tranquilo Os fazendeiros aqui quase não tão me dando lucro Que a gente tá me deixando nervosa, hein, galera? Aliás Constrói aí rapidão, galera Não tem um gold Excelente Ah, era o que eu tava precisando Não ter gold Vai, cavalo Se alimenta, fião Beleza Bom, vamos nessa, velho Partiu o buff nos arqueiros Tô com que me preparar, velho Sério? Cara, isso aqui dura pouquíssimo tempo Que agonia Belezinha Bom, agora sim Tem um buff ali pra, sei lá Dois dias Que o bagulho simplesmente não dá dinheiro Bizarro, velho Aqui tinha mais uma moedinha Algo que eu posso fazer, galera Vai ser mais um Opa O cara aqui tem muito gold Excelente Algo que eu posso fazer Vai ser mais um Mais um rolinelson, tá? Mais um fazendeiro Beleza Todo mundo voltando Rapidinho Não consegui dar o upgrade Que eu queria Beleza, fazendeiro Pô, por isso mesmo que eu quero os fazendeiros Tá, galera? Porque eles Eles voltam, cara Eu não quero dar o upgrade ainda Pra poder manter minha fazenda salva Beleza Isso aí, fazendeiro Fica safe, maluco E eu vou dar o upgrade máximo no muro daqui a pouco Excelente Good Beleza Os próximos que chegar então vão ser cavaleiros Very good Incrível, velho Porra Com o buff Fica difícil os caras Cara Arrebentar com você Que é muito louco, velho O buffzinho funciona muito bem Pô, eu tenho que chamar mais cracudos aqui pra vila, né? Na verdade Quer não ver o cracudo, não? Ué, eu não tinha pago uns cracudos ali do outro lado? Pô, meu cavalo tá cansado, velho Cavalo cracudo, mano Mais uma vez eu repito Vocês já andaram a cavalo? Velho Porque, na moralzinha, truta Cavalo É um bicho simplesmente surpreendente É muito forte Cavalo é um ser muito forte É um monstro, sabe? O bagulho Velho Não se cansa Claramente ele se cansa Você nota que ele se cansa Mas nem fodendo Ele fica igual esse nosso cavalinho idiota aqui Sério É um bicho resistente, não é? O louco não corre 5 segundos e tá cansado Caramba O cara manda ver, brother Beleza Os fazendeiros estão indo lá pro outro lado Aqui tem bastante construtor Eu quero dar upgrade aqui também Opa Mais boni Aqui é excelente Só teve isso aqui de dinheiro? Ok E aqui Olha lá Um já tá se apagando Ah, entendi galera Então Acho que cada buff dura 2 dias Beleza? Então é interessante que eu tenha aquilo ali tudo bufado Muito em breve Que é muito bom Bom galera, mas tudo bem É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, tá? Avalia, comenta E adiciona os favoritos Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo E do canal Eu sempre agradeço muito aí a abordagem que vocês sempre dão nos vídeos E é nóis que vão, meus bruxos Se possível, tá? Dá uma compartilhada Porque compartilhar certamente é a melhor coisa que você pode fazer Toma aí, truta Oh yeah Pô, escudo negro Que foda, hein, velho Compartilhar de longe é a melhor coisa que vocês podem fazer E aí sim eu agradeço ainda mais, galera Porque realmente é um apoio gigantesco da parte de vocês Beleza, dois fazendeiros aqui Eu não vou dar upgrade ainda Beleza, olha lá Todos comemoram, velho O bagulho tá no 12 agora Excelente, velho Excelente Calma aí Ah, vai Vamos passar mais essa noite Só mais essa noite Onde é que dia? Dia 12 Excelente Dia 12 da nova era, né De um novo mundo Que é bem louco Pô, eu quero Quero melhorar esse muro aqui em breve Se bem que Se bem que tá todo mundo com upgrade Então eu tô bem de boa Tranquilo Uau Olha isso Beleza Esse mano aqui pode ficar de boa Eu vou colocar aqui O máximo de arcos possíveis Acho que já tá um número bacana de gente que Que tem pra poder construir as coisas Sério? Vocês saíram pra lutar O que que foi? Vocês são idiotas? What? Por que que eles fizeram isso? Sério? Por que que eles fizeram isso? Cara, meu cavalo tá mauzão de novo Vamos ficar desse lado aqui por enquanto Mano, por que que os caras tão saindo pro fight? Bizarro Eles tão voltando agora Na verdade eles nem saíram, né Na verdade eles vão voltar agora O que é realmente assustador Vamos nessa Beleza Vou falar uma parada que talvez seja errada Mas o que que eu tô notando? Tô notando que a fazenda é viável É rentável ainda E Blood Moon, boys Excelente Bom, a galera tá bem bufada O que é muito bom Acho que a última Blood Moon foi lá do lado direito Provavelmente vai ser aqui do lado Foi do lado esquerdo Provavelmente vai ser do lado direito agora What? Cadê os inimigos, velho? Cadê? Beleza, tá de cá Cara, e eu ainda não dei upgrade aqui na parada Holy moly, boys Eu acho que acabou, tá? Eu acho que acabou É, acho que acabou Vamos dar upgrade aqui mais uma vez Deixar isso aqui no 12 Beleza Mais forte possível Porque aí eu vou ter certeza que A gente não vai se ferrar tão cedo aqui na parada Que vai ser muito bom Very good Very good Bom, galera Tudo bem Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Avalia, comenta e adiciona os favoritos Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Encontro vocês Encontro vocês no próximo vídeo Beleza, boys Um grande abraço pra geral Então, valeu, pulo Fui Tchau